E aí Robin, só trocar o PS4 e o Xbox One veio. Só trocar porque é fresco. É isso, cara. Salve, lancha. Começou faz muito tempo. Cara, uma meia hora mais ou menos. Fala, Edu. Como você tá, meu ex-calvo preferido? Como assim, ex-calvo? Eu criei cabelo da onde? Só se eu tirei do... Não é possível. Talvez eu não, mas eu sei tudo. Eu só estou tentando encontrar algumas respostas. Só não por... Só não por... Ok? Não se preocupe, Shield. Tudo está bem, mas... Eu estou... Eu estou... Estou a instalar, mas se eles tentarem reubilizar o Reedy Racer, vai ser um bom fit para o próximo gen. Vai ser perfeito. Caraca, o bagulhinho ali é potente, hein? Ah, mas eu estou... O que eu estou... Boa! Renato é careca, bem careca mesmo. Mas é, mano, a gente não tem cabelo. É desprovidos de cabelo. É isso. Somos desprovidos de cabelo, cara. É isso que eu tenho pra dizer. Eita, chegou um bomber ali, mano. Eita, dois bomber ainda. O bagulho vai ser loucão. Mas que arrombado, eu não te vi aí. Não peguei o asfalto ainda não, o... O Robin. Não peguei o asfalto. Diga o botão de like, por favor, ajuda muito, meu amigo. Diga o botão de like, por favor, ajuda muito. Diga o botão de like, por favor, ajuda muito, meu amigo. Diga o botão de like, por favor. Diga o botão de like, por favor, ajuda muito, meu amigo. E aí 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 o maluco que dá vida que arrombado o maluco que dá vida que arrombado não eu pensei que você não tinha, que eu ia te mandar não pô, o... o 3 eu tenho, o que eu não tenho é o 1 e o 2 desses remasters e o 64 eu também peguei, pô vou ficar aqui, ó pior que eu acho que acabei fazendo besteira, hein Já acabei fazendo besteira. Renato, se você tivesse pego PS5, nós iríamos zoar no Demon's Souls. Eu, você e o Alan. Dá para jogar em trio? Nem sabia. Jogo difícil demais. Caralho, os maluquinhos jogam a bombinha, velho. Aí não dá também. Fora que eu fui deixar todo mundo junto também, né? Eu sou burro demais. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa, 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 boa. Estou atualizando o meu State 2 aqui. Putz, eu não tenho ele, ô Robin. Platina ele, Alan. Só quase parou o meu coração de raiva para platinar. Acho que não consigo. Não, pô, platinar ele é de boa. Mano, nada que duas horinhas aí. Duas horinhas só, pô, duas horinhas, velho. Duas horinhas não nada. São muito burros, velho. São muito burros, velho. Claro que consegue, doido. Já foi, malandro. Jogo muito difícil, não vou conseguir. Duas horas, impossível. Vou ver o BRK e o Sedu jogando. Pegar as manhas. Mano, a manha é você pegar e jogar, velho. Aí você sabe o que fazer. Essa é a manha. Não, não, não. Vamos lá. Mano, odeio o puzzle, velho. Ah, para. Vou ver o Wellington. Top mesmo é The Witcher, que já tem três meses que eu tenho o game e o jogo todos os dias só tem uma conquista. É isso. Rapaz, eu nem comecei ainda, Robin, e tenho ele já há mó tempo. Eu joguei o 1 e o 2. Eu joguei no PC, mano. No PCzinho é da hora de jogar. Tem coisa boa, Alan? Tem que ver se tem coisa boa, cara. Se não tiver coisa boa, não compensa, pô. Galera, videozinho de hoje, hein? Hoje tem Lego no rolê. Galera, videozinho de hoje. Tá, eu acho que não é por aqui ainda. Então, vamos para o outro lado. Tá, eu acho que não é por aqui ainda. Então, vamos para o outro lado. Boa, 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 boa. E eu não vi. Pô, cara, eu estou querendo, tem um jogo que eu estava querendo pegar, que é o Concretini, mano. Concretini eu ainda não peguei. Teve promoção, eu não consegui pegar porque ele estava um pouquinho caro. Aí eu falei, putz, vou deixar para depois, né? Não consegui pegar. Tem uns outros também já, para que a gente está afim de pegar aqui, que vocês estão me pedindo bastante. O Wellington, principalmente, está falando que vai patrocinar o canal nessa próxima, na live de 24 horas. Só pedi o jogo da Sony, malandro. Falei, porra, bicho. Vou comprar Halo Spartan Assault, Renatão. Eu tenho, Robin. Não joguei ainda também. Pois também, mas nunca entra. O Wellington está uma negação. Como assim, cara? Ele está apagando o rolezinho de vocês, mano. Caralho, de novo eu caí aqui, mano. Deixa eu ir lá. Vamos achando os rolezinhos aqui, malandro. Aqui, agora. Pagando o que, esse comunista? Mano, está apagando nós, velho. Você acha o que? Aquela série, aquela série. A série de Dead or Alive foi pedido do Fênix. Ele queria que tivesse sido no Playstation, malandro. Peguei, 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 peguei. O Spartan Assault parece ser muito da hora. Cara, você acredita que eu comprei ele numa promoção por R$8,00 e não joguei ainda? Eu não joguei, cara. Caraca. Aí, boa. Pegamos. Estou viciado no 5. Não joguei ainda e a gente vai ter uma série do 5 aqui. E a nossa série, para quem ser os pais fundadores, está rolando a série do 2, que eu não tinha jogado ainda. Aí, eu joguei a versão do Collection. Nós vamos jogar o 5 agora. A história do 5 falam que é muito boa. É um preparativo aí meio que para o Infinity. E não só isso, galera. Eu vou preparar vocês também para a Santos Row. Pretendo trazer uma série de Santos Row 1, 2, 3 e o 4. Que a gente tem o Get Out of Hell aqui, né? Que a gente tem o Get Out of Hell. Mano, esses plusos são muito idiotas, velho. E aí E aí E aí E aí E aí Boa, 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 boa. Boa, 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 Boa 06 Tem um bagulho escondido aqui Cara, eu gosto desses puzzles Mó maratinho de fazer Deixa eu ver se a gente não deixou nada pra cá Como é que vocês estão ligados? Sabia que a gente tinha deixado alguma coisa pra cá Deixa eu ver o que a gente acha aqui Mais um modelinho aí 3D Tem mais uma parada ali, ó Vamos lá ver qual é que é a do rolê Eita, tem parada aqui, ó Será que é na volta? Deve ser na volta, hein A gente vai passar agora pelo Pipi do Egito, velho Eu vou baixar o Master Chief Collection, cara Mano, pode baixar que é top, velho Oh, oh Oh, oh Defeatio Tá bom, tem que destruir todo mundo Ah, se for só uns marrakechizinhos, velho Tá vendo aquele tornado? Ele pode ser pequeno, mas ele é bem poderoso Mas as coisas no deserto podem mudar muito rápido Tá, ele pode ficar maior e maior e pode destruir todo mundo no seu caminho Tá, então quando a gente ficar, a gente vai poder pegar e passar Beleza Tá bom Ok Tá na Game Pass Ele é mó bonzinho de jogar, galera Pode ir Vai na fé, malandro Vai na fé Já botei vocês em roubada? Não respondam É só o Mario que consegue pular nesses desgraçado Aqui vamos Porra, não era Que pariu, viu Eu baixei Robin, mas não curti Mas o Renato disse que eu vou curtir os mais atuais Na realidade é o 5 e o Infinity, né? Na realidade, pra quem quer jogar Halo, cara Começa jogando pelo Reach Porque o Reach não tem nada a ver com a história Entendeu? Então você joga ele, que é um complô à parte Ele é um jogo muito foda E aí você tem que pegar aí o quê? Joga o 1, o 2, o 3 3 ODST, 4 e o 5, né? E o próximo é que é o Infinity Que tem que ver onde ele vai encaixar aí Beleza Tá? Mas pra quem quiser O melhor O melhor, na minha opinião É o 3 ODST e o Reach Até agora que eu joguei Tá? A história é um pouco confusa É que você tem que pegar e começar a ler quadrinho Dessas paradas É meio foda Isso, Renato Seja burro O mundo disse Seja burro Você foi lá e fez o quê? Foi! Vai um Hero Sight aqui Botar um Bodyguard aqui também Pronto Sam Mas pra quem quiser É umaasia Devei Seja burro Tchau, tchau. Beleza, vou tomar. Renato, você está confiante com o Infinity ou está com o pé atrás? Lógico que eu estou com o pé atrás, né, mano? Vai ser uma merda. Eu não vou conseguir pegar aquele idiota, velho. Tchau. Renato, você tem Game Pass de 29 ou de 44? Eu acho que a minha é de 44. Não tenho certeza agora. De cabeça agora eu não lembro. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Quando algo tem errado, mano, eu não vou ficar passando pano para algo que tem errado, tipo, eu gostei muito de ver o primeiro trailer do jogo da 343, né, da 343, do Halo Infinite, porém, mano, tava bonito? Tava, mas tava cagado, velho! Porra, mano, é assim, eu quero que o jogo fique bom, mas é aquilo, né, vai depender de... Depende da 343 fazer a parada certa. Se não fizer, fudão! Vou assinar a de 29, Game Pass do Renatão, a gente... Ver se o cara do grupo não tem. De 44 é a Ultimate, certo? Isso! A de 44 é a Ultimate. Eu acho que a minha é a Ultimate por causa que eu jogo algumas coisas no PC também, galera, então... É a do Ultimate, é a de PC também. Você sabe que eu gosto da Playstation, mas nem por isso quero ver um jogo com um rei. Halo, que tem um legado no mundo dos games, ir pra vala. Temos que respeitar a história de Halo. Exatamente, cara. É igual o Gears. Se Gears viesse zoado, eu ia reclamar. Tem uma coisa que ninguém nunca reparou, né, cara? Eu critico o Gears of War, desde que saiu o 4, eu critico o Gears, cara. Porque eu joguei o 4, eu joguei o Gears 4, beleza. Gears 4 não tem final. E Gears 5 também não tem final. O final do Gears 4 tá no Gears 6, velho. Não complemente, mano. Os caras me põem uma plot twist pra 3 jogos, cara. E você não tem uma plot dividida pra cada jogo. Não completa essa parada, velho. Eu critico isso toda vez. Os caras não entendem. Ola! 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 Eu vou precisar de um estralagem. Pô, reach the area, velho. Reach the area, eu acho que é o pior. Eu vou precisar de um estralagem. 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 Mas, na minha opinião, eu tenho uns 5, mas não estou com coragem de passar 100 GB no meu Xbox ainda, cara. É pior que é isso, né? 100 GB. Não, 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 não. Não, não, não. Sim! Se não, eu não jogava, velho. Eu gosto de jogar, entendeu? Vocês sabem por isso, porque assim... Mano, eu jogo o jogo com mod, porque eu quero me divertir. Eu não quero, tipo, ficar nessa parada de passar nervoso, igual vocês param com Dark Souls, essas porras todas. Não, velho, eu gosto de jogar o jogo. E detalhe, saiu um jogo da Microsoft, cara. Se eu tenho condição de comprar ele em mídia física ou mídia digital, cara, eu vou comprar. Eu vou ter na minha coleção. Acabou. Agora, se eu não tenho essa condição, velho, é outra história, né? Eu vou ter na minha coleção. Quem é? Quem é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza. Mundo de gelo. Lá vem o Bowser Jr. Eita, mano. A geladeira. Fala, Kawan. Vim dar um oi e mandar um abraço. É nóis, mano. Bem, bem, bem. Parece que vocês não têm tanto talento quanto Spank. Parece que a nova criação dele não veio muito com um pique de interesse. É melhor eu ir. Melhor ele ser melhor, quer dizer. Vai, vai lá. Faça. Dê algo a eles que vá atormentar eles, como seus pesadelos. Algo bem assustador. Para de se mexer. Você vai acabar caindo. Boa, Robin. É nóis. O Rebbit do lado do Bowser Jr. E você, fique longe do Spank. Assim como os fatos, fique fora do meu caminho. Perdedor. Eu tenho coisas para fazer e problemas do papai e problemas do meu pai para resolver. Ok. Segundo mundo. Tchau, 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 tchau. Vocês viram como o Far Cry 3 está bonito? 6. Tenho ele. Quer dizer, errei. Quero testar. 6 não tenho. É o L3. O E3 está bonito. Eu acho que eu peguei ele de remaster. Eu acho que eu peguei o remaster dele, se eu não me engano. Fala Bounce. Mano, perdeu muita coisa. Na realidade, você está chegando no final da live, cara. Que a gente vai iniciar aqui. Grand Turismo. Renato é sonista. Bounce foi na igreja a pagar promessa. Meu favorito de todos os jogos de corrida é o Hot Wheels do PS2. Eu amava aquele jogo. Nunca mais joguei. Caraca. Nossa, Hot Wheels. Faz tempo que não. Ninguém fala do Hot Wheels. Galerinha, negócio é o seguinte. Já deu aquele tempinho maroto. Deixa eu ver. Acho que dá para a gente ir mais uma. Vai, vamos lá. Vamos mais uma batalha aqui. Que eu acho que é destruir seis inimigos. Botar uma vida extra aqui para nós. Que se não, não é nada de ferro, né? Meteu o Fight aqui, ó. Já vamos lá. Na rebiboca de parafuseta, velho. Na realidade, é só o Mario que consegue fazer essa parada, né? Vou mandar aqui, ó. Na rebiboca de parafuseta. Meteu o Mario na cilada Binnum, velho. Dá um power-up aqui na galera. Não, não é nada de ferro, né? Vou mandar aqui. Boa. A minha vida quando eu era pequeno era Hot Wheels. Tenho um saco de lixo cheio de carrinhos. Top, mano. Renato, vale a pena pegar um Dynavision para coleção? Cara, se você curte Dynavision, vale, viu, Bounce? Se não, não. Na bilada, assino. É, na bilada assinam. O papai! O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! Renato, joga dreams. Nem tenho, Cauã. Foi mal que dessa vez eu não consigo te ajudar, meu querido. Retornado aqui ainda? Caraca, velho. Para onde você vai? Ah, que bom. Não, não. É ele mesmo, Dreamcast. Vamos jogar Dreamcast, malandro. Eu vou jogar aqui, eu tô com muita coisa pra jogar, gente. Tô com muita coisa pra jogar mesmo, não tô brincando, não. Sabe aquele jogo que saiu hoje, chamado Lake? Eu recebi ele hoje. A gente vai jogar ele aqui, que é um joguinho indie topzera, velho. Jogão indie top. 1 mais 2 é massa, hein, Alan? Zera Conkers do Nintendo 64. Kawan, eu tô precisando, tô esperando, tô esperando liberar a venda daquele mod HDMI pra botar no meu 64, cara. Minato, onde você conseguiu aquele Conker que tem uma série de dois episódios no seu canal? Cara, aquele Conker é do Project Sparks. Ele é do Project Sparks, cara. E aí, cara. O que é isso? Achei! 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 O Robin, pois eu não estou achando na loja do Xbox, então só a mídia física você vai encontrar. A internet está horrível, acabou de quebrar um dos lados do azar, hein? Vamos lá, terminar agora é o tornado. Pegou no mais, beleza. Pegou no mais. Pegou no mais... Caralho! Acresava de tudo isso? O que é 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 isso? Ah! amê calves, amê calves, Io 69 vo� placa, GTA grams, nacho younger. A pandemia do Master partido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É ser burro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Briga com ele. Ele não quer sofrer no crime sozinho. Tem que me levar junto. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Arrumei a casa ontem, mas isso não é motivo. Tá me induzindo ao erro, não merece torta. Cortei tudo a grama. Peraí, você tem jardim? Caraca, é um bagulho bem comum hoje em dia. Cortei tudo a grama. Hora do boss. Bó, 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 bó. Cadê a galera, hein, Alan? Manda aí, manda um vídeo pra galerinha, pô. Manda lá no grupinho. Icyclo Golemin. Olha o Mario. Eita, pêba. Eita, pêba. A Pint se juntando ao role... Ah, malandro. Tinha que ser. Tem cavalo no Odyssey? Tem, tem cavalo no Odyssey, Alan. A gente usa ele a todo momento, inclusive. Tá meio The Witcher, Red Dead, o Valhalla. Tá um mix de A Puta Que Pariu e mais alguma coisa? Hooray! Tá tudo menos Assassin's Creed Exatamente 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 O que é isso? 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 Eu vou fazer a Quantum Break e Alan Wake. Questão de honra. Alan Wake, beleza. Não! Puta que pariu, viu? Vou far bem. Vou colocar esse monte. Vou colocar a sua parte. O que você pode chegar? A sua parte. Eu vou pegar a sua parte. Eu estou sendo um melhor. Alguma arrasada para fazer o que você está fazendo. A língua de mina é que eu vou pegar a sua parte. Você tem um poder para pegar ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Right now! Risos de matemática Tchau, tchau. 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 Eu não vou nem comentá-la.